Um homem também chora Precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sono que os torne refeitos É triste ver meu homem guerreiro e menino Com a barra do seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castra ao seu sonho Seu sonho é sua vida e vida é trabalho E sem o seu trabalho um homem não tem honra E sem a sua honra se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz É triste ver meu homem guerreiro e menino Com a barra do seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito, pois ama e ama Não dá pra ser feliz Um homem se humilha, se castra ao seu sonho Seu sonho é sua vida e vida é trabalho E sem o seu trabalho E sem o seu trabalho um homem não tem honra E sem a sua honra se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Não dá pra ser feliz